Então vamos lá né, dar uma voltinha de moto, fazer funcionar. Tirar a capa agora aqui. Tirar a capa. Isso aí, vamos lá. Então antes de sair, eu anotei aqui. Vamos ver o que que eu anotei aqui. Aqui então. Então o que que eu anotei aqui? Porque não há nada oculto, se não para ser revelado. E nada escondido, se não para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 22, 23. Olha só o que está esse dia. Acabei de chegar no posto agora aqui. Hoje não é café, hoje é uma Pepsi. Nossa, que cabelo tudo engrovinhado aqui. Caramba, uma turma saindo aí com porches aí. Pessoal das porches tudo saindo. Então comecei o dia com uma leitura, né? Marcos 22, 23. Nada oculto, se não para ser revelado. Isso aí tem muito a ver também com a questão de... Às vezes algumas pessoas podem até tentar falar em verdades, né? A ter o respeito. Mas... Toda verdade ela sempre... Olha o cabelo aqui. Ela sempre acaba vindo à tona, né? Não tem como esconder. Então, mesmo que tentem te difamar, falar mal, né? Falar mal pelas costas, né? Em verdades. Não te abala, não te assusta, porque a gente só tem que provar a nossa verdade a uma pessoa. Ou a uma coisa, como queira acreditar, né? Não sei como é a tua fé. É a Deus. Então, se tu estiver agindo de maneira correta, não estiver prejudicando ou fazendo mal para ninguém, não tem por que tu ter medo do que os outros podem pensar de ti. E quando a verdade é revelada, essas pessoas que talvez forem iludidas, né? Acabaram pensando mal de ti. Elas vão te procurar. E elas vão ver que aquilo que elas escutaram a teu respeito, não condiz com a realidade. Então, é isso aí. Acredita no velhinho lá de cima, como costumo falar. Faz tudo de maneira a não prejudicar os outros. E a verdade sempre vai ser revelada. Um abraço aí. E bom passeio. Eu tô aqui, ó. Tô no posto ainda. Tô terminando aqui de tomar o meu café da manhã. Uma Pepsi. E logo, logo já tô saindo. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.